Muito bem de volta por aqui, na melhor casa de show da Zona Sul de São Paulo Trazendo as melhores atrações pra você curtir Só mexendo com os corações, apaixonado Passou por aqui diversas bandas hoje, G Magalhães e muito mais Vou trazer ele pra fazer a festa por aqui, olha Ele quer sucesso em todo o Brasil Aloysio Valeti Será que foi um sonho, quando eu te conheci? Foi tudo tão especial, em teus braços me perdi Teu corpo me fascina Tua boca me seduz O brilho dos seus olhos é a luz que me conduz E eu quero mais que um sonho Um dia especial Me sinto tão carente Em teus braços me encontrei Na sua boca eu me perdi E eu quero mais que um sonho E eu quero mais que um sonho Um dia especial Me sinto tão carente Em teus braços me perdi Em teus braços me encontrei Na sua boca eu me perdi Eu preciso do teu beijo Eu preciso de você Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Me mata de prazer Você me alucina Você me alucina Você me faz sonhar Como é doce Como é doce essa rotina De querer te namorar Eu quero mais que um sonho Um dia especial Um dia especial Me sinto tão carente Em teus braços Em teus braços me encontrei Em teus braços me encontrei Na sua boca eu me perdi E eu quero mais que um sonho Eu quero mais que um sonho Em teus braços me perdi Em teus braços me encontrei Na sua boca eu me perdi Em teus braços me encontrei Lembro-me daquele dia E vi você passar por mim Você mexeu muito comigo Eu nunca me senti assim Teu olhar desconcertante E teu perfume sedutor Mexeram com minha cabeça Mexeram com minha cabeça Meu coração se entregou Ah, meu coração se apaixonou Teu sorriso me enfeitiçou Tô doente de amor Eu já não sei mais o que fazer Sem teu carinho vou enlouquecer Volte logo e vem me enlouquecer Volte logo e vem me ver Ah, meu coração se apaixonou Teu sorriso me enfeitiçou Tô doente de amor Eu já não sei mais o que fazer Sem teu carinho vou enlouquecer Volte logo e vem me ver Lembro do primeiro beijo Das nossas juras de amor Lembro do teu corpo lindo Embaixo do meu cobertor Nosso amor é tão bonito Repleto de imaginação Você mexe com minha cabeça E faz pulsar meu coração Ah, meu coração se apaixonou Teu sorriso me enfeitiçou Teu sorriso me enfeitiçou Tô doente de amor Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Sem teu carinho vou enlouquecer Volte logo e vem me ver Sem teu carinho eu vou enlouquecer Sem teu carinho eu vou enlouquecer Volte logo e vem me ver Volte logo e vem me ver Sem teu carinho eu vou enlouquecer Volte logo e vem me ver Oh, peito velho sofredor Vem cá que eu quero falar com você, rapaz E aí, como é que vai? Tudo bem? Prazer imenso poder estar aqui mais uma vez no seu programa Queria te parabenizar Festa linda, maravilhosa, cada dia melhor Eu que agradeço, rapaz Vai ter você aqui no nosso programa Mostrando o seu talento pra todo o Brasil E você que tá sempre aí com o aparelho O celular na palma da sua mão Não perca tempo Acesse aí o nosso programa Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá Lá vai estar a nossa programação Onde a gente já gravou Nas melhores casas de show de São Paulo E hoje estou aqui gravando o nosso programa Pra todo o Brasil E pra contratar essa celebridade Como é que faz? 0 operadora 11 9 7769 9064 Oh Esse aí é o CD novo? É o novo Sucesso em todo o Brasil Quer mandar alô pra alguém? Eu queria mandar um alô pro meu amigo Vênio Aires E também pra Eide E Andréia da NANICDs Oh Olha, te agradeço Obrigado pelo carinho Enquanto sobra um tempinho Vem aqui Que aqui o espaço é nosso, tá bom? Aê Obrigado 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 galera Valeu Sucesso em todo o Brasil E a festa continua aqui no palco Uaaaaa 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 Aê 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 Aê